E o que o povo de Caxias pode esperar de uma grande festa amanhã? Que festa vai ser essa? Amanhã o povo de Caxias vem para a praça para promover o campeonato do avião de forró. Aviões de forró. Você tem essa vitória aí, os candidatos que apoiaram, os vencedores. Eu recebo com muita alegria, mas acima de tudo com muita emoção e gratidão. Gratidão ao meu povo, que soube reconhecer o valor do grande líder que é o Humberto Coutinho. Gratidão aos líderes políticos, aos vereadores, aos secretários que ajudaram. Gratidão à família, mas sobretudo a Deus que permitiu com vocês que o Humberto estivesse aqui praticamente curado, participando de uma eleição maravilhosa, onde nós fizemos deputado federal, deputado estadual, senador e nosso governador da mudança para o Humberto Coutinho. Obrigada, meu Deus. O Humberto está... Olha aí!